Olá, amigo investidor! Aqui é o Lorenzo do Investor. Hoje, sexta-feira, 18 de janeiro, vamos começar então a nossa análise do dia sobre o mundo das criptomoedas e também hoje falar um pouco de investimentos tradicionais. E sempre começando naquele vídeo, quem curtiu aí, dá um like, se inscreve no canal, quem ainda não está inscrito, ativa o sininho, isso nos ajuda bastante, tá? E também aí, perguntas e sugestões, deixe nos comentários. Então vamos lá. Hoje eu quero falar uma coisa, antes de começar a falar de criptomoedas, falar um pouco de uma notícia que se você não viu agora, provavelmente no churrasco final de semana, conversando com os amigos, vai vir esse assunto à tona. Bolsa de Valores no Brasil batendo topo histórico, estão fazendo máximas em reais nos últimos anos e isso, o que faz acontecer naturalmente? Atrai muitas pessoas para investir em Bolsa. Em criptomoedas, a gente viu isso também, um dos grandes atrativos, vamos ser francos, foi as pessoas virem investir em criptos com o objetivo de ganhar muito dinheiro, de forma até rápida, né? E esse cenário da Bolsa que está ocorrendo e pode se potencializar de agora em diante, também eu vivenciei em 2007, 2008, quando iniciei minha carreira no mercado financeiro. Então quem for entrar agora, antes de entrar, aquela velha dica e melhor recomendação, que é o melhor investimento. Busque educação, busque entender o que você está fazendo. Não entre num investimento, seja ele Bolsa de Valores, ações ou criptomoedas, sem conhecer. E para ambos, nunca aloque o recurso que você vai precisar no curto prazo, porque são ativos voláteis. Então até agora eu só vou passar aqui a tela e vamos ver como é que está o gráfico do Ibovespa, só para vocês terem uma noção. Aqui o gráfico semanal do índice Ibovespa, que a gente pode acompanhar a variação. Então hoje encerra mais uma semana, fecha mais um candle. E a gente batendo aí 96 mil pontos, a Bolsa Brasileira. A gente já vem aí numa tendência de recuperação desde o início de 2016, quando estávamos aí abaixo de 40 mil pontos, com o governo anterior cabaleante. E depois disso aí tivemos impeachment, mudanças de governo. E o mercado aí reagiu com bom otimismo e boas perspectivas. E 2019 aí inicia no cenário econômico, com uma forte expectativa na economia brasileira, que essas formas avancem, mas com muito cuidado. Então a tendência é positiva, mas se for investir, entre com cautela e busque se educar. Só para dar um adendo, é final de semana, por exemplo, na China vai sair uma série de dados econômicos muito importantes, que podem afetar a nossa Bolsa. A gente viu aqui esse final do ano passado, até tivemos uma queda, tanto na Bolsa Brasileira quanto na Bolsa Americana, como nós até vimos aqui no Investor, em decorrência de problemas com a China, que ainda é um cenário que tem que ficar muito bem observado. Tá, meus amigos? Então vamos falar de criptomoedas agora. Vamos analisar aqui como estão as principais. O market cap aí segue 121 bilhões de valor de mercado, todas as criptomoedas. volume de 16 bilhões nas últimas 24 horas e dominância do Bitcoin em 52.6. Aumentou um pouco a dominância do Bitcoin. Nas últimas 24 horas aí, queda, leve queda, 2%, 3%, 1% nos principais criptoativos. Binance Coin aí na contramão, subindo quase 4%. Então não estou vendo aqui muitas variações entre as principais. Vamos passar aqui Steam aí, subindo 11,5%. Listoando, Reven caindo 11%. Vamos ver algum outro destaque, Electronum, 7% de alta. Blueprint continua subindo 14%. Vamos ver, Wax aqui 10% de queda, destacando na ponta negativa. E aí MOAC e TENX subindo aí 8% e 20% respectivamente. Então sem muitos destaques em valorização, em oscilação. E vamos ver então aqui as cotações em dólar. E meus amigos, seguimos na mesma. Aqui então um gráfico do Bitcoin. Aproveitando aqui só porque ele apareceu dessa forma. Esse gráfico semanal aqui não está em escala logaritma. Vamos colocar em escala logaritma. Logaritma. Para termos uma melhor visão. E ele está semanal. Vou passar para diário. Aí. Começamos com o nosso gráfico diário. E o Bitcoin segue naquele marasmo da semana. Que nem falei ontem, vou até repetir. Não vou me alongar muito. Não passou aí, não superou uma faixa importante no curtíssimo prazo. Na minha opinião, que é 3.650. E iniciamos o final de semana com uma perspectiva de leve baixa. De forma mais convicta do que ontem. Então ainda vamos monitorar o fechamento do gráfico diário hoje. Mas ainda com aquele pé mais, com aquela sensação mais negativa. No curtíssimo prazo. Sigo com a tese da possibilidade de a gente testar aí 3.3200. Antes de fazer um último teste nesse nível. Antes de voltar a subir de forma mais consistente. Então, é isso que eu falo do Bitcoin. O Ethereum, mesma coisa. Caindo mais que o Bitcoin. Rindo 2.89. 119 dólares. Eu vejo que se ele fechar abaixo de 119, por exemplo. Pode acentuar uma queda até a casa dos 100 dólares. E em dólar, com as cotações das exchanges principais. Todas as criptomoedas no par dólar aqui apresentando queda. Essas que são as que acompanham mais. Que a gente opera mais também. Então, todas aí operando no negativo. Vamos dar uma olhada aqui no par Bitcoin. Se tem alguma variação significante. Steam, como a gente já viu, em dólar. Então, repetindo. Navcoin também é 6%. Temos posições em aberto ainda. Em ativos no par Bitcoin. Então, esses três até estão... Alguns aí próximos do stop. Vamos monitorar bem. Então, vou ficar de olho nisso. Então, vou fazer agora... Antes de fazer a recapitulação da semana. Então, agora o final de semana tende a reduzir um pouco os volumes. Naturalmente. O mercado reduz um pouco. Claro, pode acontecer alguma exceção. Alguma outra notícia que traga um volume maior para o mundo de criptos. Mas se tende a ter um volume menor. E isso pode favorecer um dump capitaneado por grandes holders de criptomoedas, Bitcoin, por exemplo. Então, aqui vamos recapitular alguns pontos da semana. Eu até vou aproveitar para apresentar aqui um e-mail. Um e-mail também é uma análise semanal que a Circle, uma das maiores empresas. A dona da Poloniex realiza uma análise semanal e manda por e-mail ou disponibiliza também no site deles. Não saiu no site ainda. Então, só quem é cadastrado recebe primeiro e depois vai para o site. Então, a Circle Research faz um apanhado muito bom. E aqui alguns pontos, projetos, destaques da semana, por exemplo, que nem vou falar. A Green lançou a sua rede principal, o projeto Green. Veio também, lançou a sua rede principal. Esse Veio aqui é um produto de uma... Como nós vamos dizer? Trabalha com previsão de mercados, previsão de mercados. Esse tipo auguro voltado ao mundo de derivativos. Então, projeto bem de nicho. Já a Green, que eu vou falar depois, é uma moeda. Então, isso depois eu vou falar melhor. E aqui também outra notícia. A BECT, né? Retardando o lançamento do seu projeto em função de questões governamentais que vai afetar não só ela, mas também vai afetar a análise do ETF, que é o shutdown no governo americano, que está parado enquanto Trump não se acerta com o governo, com o Senado e com a Câmara. Então, isso vai afetar as decisões relativas a processos, pedidos das exchanges, da BECT, do ETF e outros. Então, aqui, bem completo, falando do Constantinopla, que foi uma atualização do Ethereum que foi postergada para final de fevereiro. Então, aqui embaixo as notícias, algumas notícias. A BECT, que eu já falei, dos projetos que estão sendo lançados. Brave, navegador muito bom, que usa o token BECT, né? Passou aí de 5 milhões e meios de usuários e mais de 28 mil publishers na plataforma. Então, é um dos projetos de cripto aí que tem boa adoção e eu gosto muito, particularmente. Do Green, que eu vou falar depois, aqui sobre o mundo de cripto, algumas notícias. Mas eu queria apresentar, eu vou deixar o link da Circle Research aqui na descrição do vídeo. E vamos falar, então, da Green, a nova criptomoeda. Então, aqui no site CoinTimes, um artigo muito bom em português, escrito pelo Neto, bem claro, bem direto ao ponto sobre a moeda. Acompanhei ele no final do ano, muito se falou dela. Até, não citou aqui, mas o que me chamou a atenção, conheci essa moeda, quando uma notícia do CoinDesk citou Peter Thiel, grande investidor aí do mundo de startups, fundador do PayPal, outras empresas, investiu aí em uma série de projetos de sucesso. Anunciou aqui, comprou essa moeda, investiu no protocolo. E esse aí, o Green, criado com base no protocolo do Harry Potter, como falam, o Wimbled, que é um protocolo voltado aí à privacidade. Então, alguns classificam o Green como um Bitcoin 2.0, porque traz privacidade, cria uma blockchain mais leve, e o sucesso dela, desde o seu lançamento, que foi essa semana, porque os mineradores entraram de cabeça, investiram aí em torno de 100 milhões de dólares em máquinas para minerar essa criptomoeda. E o que isso fez? Com que a moeda nascesse com um alto, um grande hash rate, um grande poder de processamento. Então, ela já nasceu aí robusta, em termos de segurança, no seu proof of work, e isso aí chama a atenção do mercado, principalmente nessa última semana, porque é um protocolo que foi criado de forma anônima, então faz essa relação com o Bitcoin, porque o, me fugiu o nome dele, que usa o codinome de um personagem do Harry Potter, lançou no IRC o protocolo, o white paper do protocolo, e desde então vem se desenvolvendo o projeto Green de forma totalmente descentralizada. Então, bem de acordo com o que o universo das criptomoedas propõe. Claro que temos, o Neto coloca aqui, se esse entusiasmo não é demasiado, porque as pessoas estão minerando, os investidores, os mineradores estão colocando recurso, com a expectativa que a moeda se valorize no futuro. Vamos ver, oferta e demanda, vai editar o preço, como a gente sabe aí no livre mercado, e hoje esse mercado da moeda é totalmente OTC, fora da exchange, porque é muito novo o protocolo, então, mais adiante, vou querer fazer uma análise mais detalhada da questão da oferta, falar sobre a oferta da moeda, o supply, detalhes sobre o protocolo também, questões tecnológicas, mas me agrada muito. Eu hoje, se tivesse tempo para me dedicar aí a fazer uma mineração caseira, porque esse protocolo permite aí que você minere com GPU, eles querem que seja resistente a SIC, e a GPU proporciona um sistema robusto e descentralizado, sem concentração de poder dos mineradores tipo a Bitmain. Então, vale a pena ficar de olho, inclusive hoje, o que um dos motivos que me levou a falar da moeda hoje, de forma mais afínco, foi que o Fernando Urich também citou ela, então, vale a pena a gente começar a acompanhar mais aí esse protocolo. Aqui algumas notícias aí do mundo de cripto, voltando agora, aqui do The Block, só queria destacar aqui uma notícia, SWARM aqui, aquele protocolo para STO, emissão de security tokens. Se eu não me engano, essa moeda que a Empiricus falou um tempo atrás aí, que ia valorizar 93 vezes o valor investido. Não sei como ela está, até vamos ver aqui, vamos ver como é que está SWARM, que é aquela moeda que ia valorizar 96 vezes, que a Empiricus tinha comentado. Ela hoje subindo 1,88%. Opa, e não é que ela subiu, né? Naquela época, realmente, ela teve um forte pump, e hoje praticamente entregou tudo o que ela subiu naquele período. Então, provavelmente, a própria Empiricus aí, capitaneou essa alta do criptoativo, e ele devolveu esse movimento. Ixi, ela era negociada na Cryptopia e na RIT BTC. A RIT BTC ainda está ok, mas a Cryptopia teve problema do hack. Então, isso pode ter afetado também mais o preço dela. Então, SWARM. Projeto interessante, porque Security Tokens realmente é um grande nicho, né? Então, mas... Não sei se vai ser 96, 93 vezes de valorização que vai ter esse criptoativo. Mas era isso, meus amigos, aqui... Só para finalizar aqui a questão de notícias, né? Um fato importante, que o hash rate do Bitcoin e do Ethereum voltou a subir, né? E isso é um bom sinal. Isso pode estar adiantando aí uma recuperação do mercado. Importante o hash rate ser alto, né? Porque traz segurança para os protocolos. Então, vale a pena ficar de olho. Isso aqui é um detalhe, que às vezes a gente... Tanta informação acaba não pegando, mas vamos ficar acompanhando. Aqui, recomendando também aos amigos que quiserem ver notícias aí mais pontuais, todo dia o pessoal do Radar BTC atualiza aí aqui um feedzinho de notícias, comentam também. Então, eles estão sempre muito ligados em detalhes aí do mercado e trazem algumas boas informações, até aqui sobre o ABRA, um projeto muito interessante, e sobre o reagendamento aí do Constantinopla para 26 de fevereiro. Então, aí fica a dica, vou botar o link também nos comentários. Então, era isso, meus amigos. Bom final de semana. Quem curtiu aí, dá um like no vídeo e até segunda-feira.